Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou deixar uma dica pra você que tem uma mala grande e que você costuma carregar muito peso e infelizmente as rodas não aguentam. Então eu vou te dar uma dica, vou te mostrar algo que eu faço aqui na loja pra malas que carregam muito peso. Ou seja, acima do limite da mala, então as rodas não aguentam. Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu like pra poder fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer e que outras pessoas que tem mala nessa mesma situação venham ser abençoado por essa dica que eu vou estar deixando. Então compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, tá? Pra você ficar por dentro dos vídeos que eu estou constantemente postando aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido os meus vídeos, que tem se inscrevido aí no canal. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí de coração. Fico muito grato mesmo. Caso você não quiser trazer aqui e você for fazer você mesmo, o que você vai precisar estar fazendo? Você vai abrir a sua mala e dentro da sua mala tem esse zip aqui, tá vendo? Esse bolso aqui, esse zip. Na verdade, não é pra guardar nada aqui dentro não. Muitas pessoas não sabem disso. Esse zip aqui, tá vendo o que tem aqui na mala? Esse zip interno aqui, que dá acesso a isso aqui, é pra manutenção da sua mala. Ou seja, pra trocar esse carrinho aqui, tá vendo? Pra consertar o carrinho, pra colocar o carrinho, pra tirar as rodas. Esse zip é pra isso. Então você vai abrir esse zip aqui e dentro da sua mala, tá vendo? Lá no fundo das rodas lá, ó. Onde você vai adaptar tem, geralmente são quatro parafusos. Não sei se dá pra vocês verem direito aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem quatro parafusos. Então você vai tirar esses parafusos aqui, tá? Vou mostrar tirando esses parafusos aqui. Você vai pegar uma chave. A maioria das malas são chave dessa aqui, ó, Philips. Tá? Você vai estar tirando os quatro parafusos. Aqui, ó. Tira esses parafusos aqui. Com calma, sem pressa. Que você consegue. Tá? Tem quatro parafusos assim, ó. Tá vendo aí? Dá só uma olhada como tirar com a furadeira. Essa é uma furadeira comum. Eu uso uma broca grossa, tá vendo? Uma broca grossa para aço ou ferro, né? E vou estar tirando isso aqui. Vou mostrar para você como tirar. Esses dois aqui eu já tirei. E eu vou... Tá vendo? Aqui, ó. Você vem com a furadeira. Eu utilizo a furadeira. E utilizo também a mini-retífica. Se você tem uma mini-retífica dessa na sua casa aí, ou alguém pode te emprestar, você também pode ligar ela e estar fazendo esse trabalho aqui, ó. Vai... Tá vendo? Comendo isso aqui, ó. Com esmerilho aqui, ó. Até ele soltar a tampa do pino. Isso aqui é um rebite, né? Ele é pinado. Não é parafusado isso aqui. Ele é pinado. Parafusado é só o encaixe na roda, na mala. Mas a fixação do eixo dessa roda aqui, tá vendo? Esse pino aqui, esse eixo, ele é travado aqui, não solta. Só dessa forma aí. Eu, às vezes, eu costumo tirar com... Isso aqui, ó. Dá só uma olhada. Mas tem que... Lembrando, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque é perigoso. Se você não conseguir fazer, não tiver jeito de fazer isso aqui, leve para um profissional fazer. Se você mora próximo aqui da loja, pode trazer aqui, que eu vou fazer o trabalho para você. Não custa caro essa adaptação, tá? Lembrando que eu estou tirando essas rodas aqui, porque elas não aguentam o peso que o cliente carrega na mala dele. Então, eu vou estar fazendo essa adaptação com outras rodas mais fortes. Há essa possibilidade. Muitas pessoas acham que não tem como fazer isso, mas dá para fazer isso. Eu vou mostrar para você no final do vídeo como que vai ficar essa adaptação, beleza? Então, você vai estar fazendo isso aqui, ó. Dá só uma olhada. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem. Beleza? Ó, dá só uma olhada. Se você quiser prender numa moça, quiser prender numa bancada para estar fazendo isso, eu estou fazendo desse jeito, meus amigos, com a furadeira diretamente na mão assim, porque já são muitos anos de prática, tá? Então, não tenta fazer o que eu estou fazendo aqui. Pode colocar numa bancada, numa moça, né? Coloca na moça, prende em algum lugar para não ficar perigoso para você não se machucar, beleza? Eu estou fazendo desse jeito para demonstração para vocês. Mas eu costumo colocar na moça que está ali na bancada, prendo isso aqui e faço o trabalho. Mas eu vou mostrar para você de perto como que isso aqui solta, como que é feito isso aqui, beleza? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Devagarzinho, sem pressa, tá? Ó, vai fazendo isso. Pode olhar que ele está desse jeito aí, ó. Está preso. Não sai, a não ser desse jeito que eu estou fazendo, ó. Dá só uma olhada. Aos poucos, a broca vai arrancar isso aqui. E aí Olha só. Já arrancou, tá vendo? É isso que vai acontecer quando você tirar, ó. Essa é a única forma disso aqui soltar, ó. Soltou. Essa parte aqui também vai se soltar, ó. Dá só uma olhada. Ó. Soltou. Ela desmonta. Aí vai ficar desse jeito aí. Tá? E aí é só você vir, alarga mais um pouco esse 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 furo aqui. Se essa roda que você tiver aí esse parafuso aqui for muito grosso, você alarga mais um pouquinho aqui e encaixa aqui. Então acompanha aí que você vai ver como que isso aqui vai ficar no final do vídeo. Tá? Parece que não dá certo. Mas dá certo sim. Se você achava que não havia essa possibilidade, vocês vão ver no final do vídeo como que essa mala vai ficar. Tá? Lembrando que era essa roda aqui, ó. Tá vendo? Você vai ver como é que vai ficar. Beleza? Acompanha aí. Pronto. Eu já tirei a roda, tá vendo? O miolo daqui, ó. Eu tirei com a parafusadeira aqui, né? Passei uma broca aqui grossa e tirei. Se você não tiver uma parafusadeira, pode ser furadeira mesmo. Coloca uma broca grossa e você tira esse pino aqui, ó. Tira isso aqui e depois você vai pegar esse refio aqui, né? Que é esse miolo de roda aqui e vai colocar aqui onde foi tirado o outro, ó. Você coloca aqui, ó. Tá vendo? E vai ficar desse jeito aí, ó. Olha só. Viu aí? Ela vai funcionar 360 graus. Cada roda dessa daqui suporta 50 quilos. Eu tenho outro modelo desse aqui que é para 30 quilos cada roda. Essa aqui é para 50 quilos. Vou provar para você que está assistindo aí que cada roda dessa aqui é 50 quilos. Não dá nem para acreditar, mas é verdade. Dá só uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só. Não sei se dá para vocês ver de perto aí, ó. 50 quilos. Viu aí? 50 quilos. Cada roda dessa aqui 50 quilos. Ou seja, essa mala vai ter 4 rodas. Total, 200 quilos que a mala vai suportar. Então, é mais do que o suficiente. Vai ficar muito bacana. Acompanhe aí. Finalizado com sucesso, graças a Deus. E vocês vão ver agora como a mala ficou. Dá só uma olhada. Olha só. Lembrando que essas rodas não é original dessa mala. Isso aqui é uma adaptação. Você mesmo consegue fazer aí você seguindo passo a passo aí do que eu estou ensinando nesse vídeo aí. Tá? São rodas resistentes. Lembrando que as rodas originais eu tenho aqui também para ser colocada aqui que é essa dupla aqui. Tá vendo? Essa daqui é original para ela. Mas as rodas originais para o que o cliente utilizava não serve. É muito fraca. Então, eu coloquei essas aqui para ele que são rodas super resistentes. Tá vendo? Funciona perfeitamente é 360 também e essa base aqui é de ferro. Tá? Ela é de ferro. Ela é desmontável. Tá? Dá para desmontar aqui tirar essas rodas. É... Se mais para frente o cliente ou você quiser modificar de roda colocar outro tipo de rodinha aqui você mesmo com a chavinha de boca aqui ou o alicate mesmo você consegue estar trocando essas rodas aqui no caso de ela vier a gastar. Então, serviço finalizado com sucesso. Deixe seu joinha aí seu like aí para poder fortalecer o canal. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Quer vir até a loja para poder você fazer um orçamento na sua mala e colocar esse tipo de roda aqui pode vir na descrição do vídeo aqui abaixo. Tá? Meu telefone meu endereço pode entrar em contato comigo e eu vou avaliar a sua mala para ver se eu consigo fazer isso aqui que geralmente eu consigo e eu vou fazer um orçamento para você sem nenhum compromisso. Se você quiser você pode estar vindo aqui direto aqui na loja aqui meu endereço está aqui embaixo. Beleza? Então, é isso aí. Fico muito grato a cada um de vocês aí que tem me ajudado aí na... compartilhar esses vídeos aí que eu tenho postado tenho bastante vídeo aí no canal pode procurar que tem diversas dicas diversos trabalhos que eu realizo aqui na loja. Beleza? Então, muito obrigado fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.